Tudo bem? Estamos aqui no projeto Sementes do Cosme, e nós vamos falar hoje que nós estamos na sintonia com o mesmo ideal, Espíritos iluminados, que por aqui passaram e contribuíram para o desenvolvimento desse planeta, continuam a nos auxiliar, porque se comprometeram em ajudar, por amor, pelas grandes almas que são, e não recusariam ao chamado de Jesus para essa tarefa grandiosa desse planeta-luz. Todos nós somos participantes desde que nos coloquemos a serviço do bem, porque esse é o requisito para fazer parte do projeto da Nova Terra, fazer o bem sem esperar nada em troca, apenas fazer o bem. E quanto mais nos dispusermos a colaborar nos trabalhos que visam o bem da coletividade, mais oportunidades surgirão em nosso caminho. E pessoas com o mesmo objetivo cruzarão também esse caminho porque estarão também em sintonia com o mesmo ideal. E todos nós estaremos fazendo parte da corrente do bem da fraternidade. Lembre-se, todos nós somos os trabalhadores da última hora, a convite do Mestre Jesus. Nós vamos ficando por aqui. A gente agradece os amigos de luz e a você por essa oportunidade. Mestre Jesus. 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 Legenda Adriana Zanotto